Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o uso de ressonância magnética na esquizofrenia. Então, assim, essa questão do exame de imagem, principalmente em distúrbios psiquiátricos graves, ela sempre foi muito estudada e sempre foi objeto de estudo. Então, ao longo do tempo, tanto em estudos, estudos em laboratório, quanto estudos clínicos, você verifica alguns padrões de imagem que são comuns nos pacientes esquizofrênicos. Porém, esses padrões não são certeza que o paciente tem esquizofrenia e nem a ausência desses padrões querem dizer que o paciente não tem esquizofrenia. A única coisa que a gente pode entender hoje em dia é que é comum essas alterações nos pacientes esquizofrênicos. É um padrão comum no cérebro que apresenta manifestações da esquizofrenia. Então, quais são esses padrões? Então, primeiramente, você tem um alargamento ventricular. Então, do sistema ventricular, tanto de terceiro quanto de quarto ventrículo, você pode ter esse alargamento. E outro, uma redução volumétrica de algumas áreas cerebrais, de algumas áreas corticais. Então, o córtex pré-frontal, a região de tálamo, por exemplo, ali a região, o próprio hipocampo. Então, uma coisa, por exemplo, do hipocampo que é interessante ressaltar é que alguns estudos mostram que você tem uma redução de volume do hipocampo naqueles pacientes na fase pré-surto. Então, aqui tem alta probabilidade de apresentar sintomas positivos. Então, delírios, alucinações, esses pacientes já apresentam uma redução do volume hipocampal. Então, basicamente, para a esquizofrenia, o que a gente tem de mais sólido hoje, que a gente sabe em relação ao uso de ressonância magnética, é isso. O alargamento do sistema ventricular, que aparece em muitos pacientes, e a redução volumétrica de algumas áreas corticais. Principalmente ali a região pré-frontal, a região talâmica e a região de hipocampo. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar hoje com vocês. Qualquer coisa tem meu Face, tem os outros meios para vocês acessarem. Tá bom? Até a próxima!